O que é isso? Muito bem, para dizer que gosta de ir mais um gol para o Mundo. Agora tem ali algum espaço, mas Nuno Grio... Também com Álvaro Rodrigo. E o Interturban fica vencedor de 7-1. E agora conseguem finalmente chegar para David Tabarco e vai sair bem. Oito jogadores de campo, Grimm para o remate e defende Ricardo Candeias. E depois... e Lear ia conseguir o impacto. A 27, o jogo termina então empatado e grande festa do Fadi, mas quem vence... A equipa do Colóquio do Porto do Itaú diz que o seu campeonato tem que tomar como critérios sobre os clientes, titulares 37-5. Os dragões responderam da melhor forma à eliminação da Liga dos Campeones, uma edição sólida frente ao conjunto e esgoto. O Padião Casal Vistoso fez-se a rigor para a sua própria campeã no jogo da 1ª Jornada do Campeonato Nacional da Liga. Com mais de 500 ataques nas vantagens, o Camões entrou a terminar em que levar o jogo para o Colóquio do Porto do Itaú e, aos 15 minutos, preguia por apenas 2 golos de diferença. O esforço que permitiu prontar os campeões nacionais começou a pesar nos jogadores do Camões e, na reta final, os jogadores de Alvaro Vistos consolidaram a vantagem de um resultado final a ser fixado no 21-57. O Salão Nobre da Câmara Municipal da Liga O Salão Nobre da Câmara Municipal da Liga percebeu nesta própria pedra o sorteio das meias finais e superpassa o SEM ao SEM ao SEM ao SEM. O Presidente da Câmara Municipal da Liga, Valorio Castro, começou por dar as boas-vindas a todos e afirmou-se, com agrado, que devemos ter mais uma competição de alto nível da Liga com equipas de alta qualidade e desejando que a prova seja um sucesso. E, portanto, é um grande prazer termos aqui equipas de alta qualidade, as melhores a nível nacional, para proporcionar a todos os amantes da modalidade de handball assistir, portanto, a uma prova de elevado nível. Portanto, os meus agradecimentos à Federação, esperando que tudo corra bem e que se sintam bem a Liga. Realmente isto, não temos capacidade para nos dividir, a este... A Supertaça de Handball Feminina, a Associação de Handball de Leiria, a Supertaça de Handball Feminina e a Associação de Handball de Leiria, por estar sempre connosco no apoio das grandes provas a nível nacional. aos clubes participantes, à Madeira, à Colégio São de Barros, ao CS Madeira e aos 20 de Lis, o nosso muito obrigado pela vossa presença, esperando e fazendo votos que esta competição seja uma competição de êxito. depois, uma palavra especial, que não podia deixar de ser, que sou um dos elementos novos da Direção da Federação e queria agradecer aqui pessoalmente o apoio que nos tem dado sempre o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Raul Castro, que faz parte da família do handball e gostaria de lhe dizer muito obrigado pelo apoio que nos vai dar. Finalmente, o ministro Cachete do Deportamento da Federação conduziu o sorteio das meias finais, com um pouco mais em detalhes. Vamos então dar início ao sorteio. Assim, em sábado, dia 29 de Setembro, disputam seis meias finais, onde se desprontarão o Colégio João de Barros com a Juventude Esportiva do Lis pelas 16h e o Madeira Salve com o Clube Sport de Madeira a partir das 18h. No domingo, dia 30 de Setembro, as duas equipas vencidas nas meias finais vão disputar os 3º e 4º lugares pelas 14h e a final terá início às 16h. Para já, a oportunidade de os amantes da modalidade poderem ser uma prova de alta competição. Depois, também, o facto de uma das equipas ser de leiria. E isso, portanto, é um fator adicional para que todos os amantes da modalidade do handball, que queiram assistir um bom espetáculo, podem, simultaneamente, também apoiar a equipa local, que é extremamente importante. Depois, finalmente, porque a possibilidade de realizar aqui este evento poderá trazer mais pessoas a leiria, portanto, tudo isso tem os seus benefícios diretos sobre a economia local. Portanto, estão aqui conjugados um conjunto de fatores que são para nós suficientes para podermos ter aqui e apadrinhar a realização desta prova. A nossa expectativa para este torneio é vencer, como é hábito. Como é hábito termos, é um jogo, é um derby, na meia-final seria mais giro para a leiria, quando a leiria fosse um derby na final. Não foi possível, o sorteio não permitiu isso. Mas vamos encarar esta meia-final com o objetivo de chegarmos à final. E depois, na final, logo veremos. A expectativa é jogar a final. Portanto, se qual fosse o adversário do primeiro jogo, era ultrapassar o primeiro jogo para poder estar na final. O Sporting Clube Portugal, que seguiu esta quarta-feira no Múltiplo de Zabibreira no Avanca, e triunfou por larga margem de trinta e as ofensas de qualidade entre duas pelas. Na primeira parte, o desafio ainda foi perdida. Saindo o Sporting para o intervalo, com uma vantagem de dois golpes, e a fecha escofete. Mas, nesse período, eu vou passar uma etapa pequena limpa. Umas minhas de fazer um dois milímetros de luxo. No espaço 90, não conseguia matar a quarta-feira. A partir do momento, conseguiu isso, então. Uma vantagem de coxar no truque para a quarta. Para mais, a gente começa a nos visitar o nosso site www.ca.gov.br.